Todas as regionais de ensino estão fazendo um estudo muito aprofundado do documento base sobre o plano distrital de educação. O plano esse que é um plano de Estado que tem duração decenal e não é um plano de governo ou um plano da Secretaria de Estado. É um plano de toda a sociedade civil que vai mexer com a vida, vai mexer com o chão da escola, vai mexer com toda a sociedade brasileira. Nós vamos discutir, por exemplo, a valorização dos profissionais do magistério, a quantidade de alunos por sala de aula. Nós vamos discutir quanto tempo da nossa jornada de trabalho será destinada à coordenação pedagógica. Ou seja, todas as modalidades de ensino, todos os níveis serão debatidos nesse mês de maio. E a gente espera, em breve, encaminhar junto à Câmara Legislativa um projeto de lei na construção do nosso plano distrital de educação.